Olá pessoal, tudo bem? Aqui Tânia e Edson e nós estamos saindo de Curitiba com destino a Buenos Aires. Vamos fazer essa viagem em etapas e hoje o nosso objetivo é chegar a Foz do Iguaçu no final do dia. Bem, aqui já está a nossa bagagem. Aqui as nossas malas mesmo, olha só, uma pra mim e outra pro marido. Então essas malas estão levando as nossas coisas e o restante, olha, presentinho. A gente está levando aqui algumas coisas que a Ju gosta. Hum, que delícia! Tem biscoito de polvilho, chazinho de erva doce. Tem chá de capim-cidreira também, café, tapioca, leite de coco, tem farofa e ali também mais chazinho, erva doce e alguns biscoitinhos. Bem, é isso, né? E aqui a gente está levando também algumas coisinhas de roupa para a Ju, levando um tênis. Ali já tem a nossa bagagem de remédios. Eu fiz também um kitzinho de limpeza aqui, de higiene, embaixo aqui dessa mochila. Bem, aqui a gente tem shampoo, álcool gel e tem os produtos de higiene, olha. Então tem sabonete, tem alguns lencinhos, enfim, tudo para a higiene. Eu separei aqui, assim fica tudo organizadinho. A gente já sabe, né, onde está. Essa mochila aqui tem toalha, toalha de banho. Então, se precisar fazer aí alguma parada, onde não tem, a gente já tem ali. Essa malinha aqui está vazia. Eu deixei ela vazia porque se a gente passar no Paraguai e cruzar ali a fronteira, de repente ela pode ajudar a evitar carregar muito peso. Ela é pequenininha e acho que facilita também. Peguei um cobertorzinho para durante a viagem. Aqui tem mais algumas coisinhas de comida. Olha. Está tudo arrumadinho já, deixei tudo organizado. Tem mais, tem uns presentinhos ali que eu coloquei para não amassar. E está tudo ajustadinho, olha. É chocolate, basicamente chá e tapioca. São as comidinhas que não tem lá. Ou que tem, mas é mais difícil para encontrar, né? Bem, agora são R$ 9,58. E nós já temos todas as bagagens separadas. O carro já está tudo certinho. Já estamos no início aqui da estrada. E vou mostrar para vocês, olha. São exatamente R$ 10,25. E agora nós estamos no contorno leste, saindo de Curitiba. O nosso plano é chegar a Foz do Iguaçu no final do dia. E então, descansar uma noite. No dia seguinte, vamos conhecer as cataratas. No outro dia, vamos conhecer o Paraguai. Então, esse será o nosso plano para os próximos dois dias. Neste momento, nós estamos na BR-277, que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. A estrada está boa, o dia está bom também. Tem bastante trânsito, sim, de caminhões em alguns trechos. Mas está fluindo super bem. Olha, nesse trecho aqui, super tranquilo. Tem agora aproximadamente duas horas que nós estamos dirigindo. E se aproxima da meia e meia. Nós estamos agora na cidade de Irati. E recebemos a recomendação da minha grande amiga Rosana para essa parada num restaurante chamado Anila. E é para lá que nós vamos. Olha só que lindo que está esse céu. Gente, vai ser uma parada boa para a gente poder fazer esse almoço. E descansar um pouquinho. Olha essas árvores, que lindas que elas estão. E do outro lado, olha, bem típica do inverno mesmo. E aqui parece um castelinho. E vamos lá. É lindo por fora e bastante estruturado por dentro também. Olha, bastante amplo. Dá para ver que tem assim uma fila, porque a procura é grande. Mas olha a variedade que tem de vários pratos. Muitas opções de sobremesas também. Então, super recomendo. Aqui ainda tem, olha, a decoração junina. Bem típico nessa época do ano. Fizemos ali o nosso prato. Tem uma lojinha também. Esse é caminho já do caixa para fazer o pagamento. Tem ali várias opções. Se quiser levar aí algum doce, uma compota. Tem muitas opções nessa parada. Bem, assim que nós almoçamos, apreciamos aí a paisagem e já voltamos para a estrada. Fizemos exatamente uma hora de almoço. Então, agora são 13h30. O piloto sangue concentradíssimo ali na estrada. O nosso destino, Foz do Iguaçu. Está realmente fluindo, gente. Super bem. E como vocês podem perceber, é uma estrada de mão dupla. Então, redobramos a atenção em todos os trechos. É uma estrada que não tem buracos. Nós não encontramos buracos. Ela está bem asfaltada. E outro dado interessante, é que todos os pedágios estão livres. Olha só. Esse é um pedágio que nós já estamos passando e ele está liberado. As paisagens muito lindas. Olha só. Essa vegetação. O dia, como eu falei, realmente colaborou também. Céu azul. Sol. E seguimos viagem. Aqui, outro pedágio também. Olha. Liberado. Já começa tarde. O sol vai se pondo lentamente no horizonte. Nós já avançamos bem. Mas ainda tem um bom trecho. A previsão inicial é que chegaríamos em Foz do Iguaçu em torno das seis e meia. Nós não vamos chegar nesse horário. Porque paramos uma hora para o almoço. E também pegamos, sim, alguns caminhões na pista. O que torna a nossa viagem um pouco mais lenta. Mas chegamos super bem. Já estamos ali no comecinho da noite. Olha. Nós vamos chegando já em Foz. Já localizando o hotel. Nós vamos chegar em torno de umas oito e vinte. Eu vou mostrar aqui para vocês o finalzinho desse trecho. Agora, nós vamos passar por mais um pedágio, que também está liberado. Já que muito próximo ao hotel. E logo vamos finalizar, então, esse primeiro trecho da viagem. Chegamos ao hotel Foz Presidente Comfort. Agora são exatamente oito horas e vinte e cinco minutos. E esse é o nosso apartamento. Está bem confortável. E só para confirmar que agora vamos descansar. Porque amanhã nós vamos seguir nosso passeio e conhecer as cataratas. Então, não perca o próximo episódio da nossa viagem de Curitiba a Buenos Aires. Tchau.